A menina está internada neste hospital particular em Goiânia. Isabelle Pádua tem só 10 meses de vida e engoliu uma pilha do controle remoto do ar-condicionado. Ela estava brincando com o controle e aí ela começou a chorar e eles viram que o controle estava aberto e eles desesperados caçando a pilha. Aí meu irmão falou assim, não, ela engoliu. Aí correram com ela para a unidade de saúde. O raio-x comprovou que a pilha estava alojada na garganta da criança. O médico Leônidas Pereira explica que é preciso ficar atento aos sintomas no caso da criança ter engolido ou aspirado algum objeto. Tosse, subitamente, dificuldade para respirar, para engasgar, em casos mais severos até cianose e um desmaio. O médico atende pelo menos um paciente do tipo por semana. Ele guarda cópia dos exames dos casos mais curiosos. Já teve criança que engoliu moeda, brinco, parafuso, anel e bateria. Geralmente, o objeto é retirado por endoscopia. Mas, nos casos mais graves, pode ser preciso fazer uma cirurgia. O engasgamento é a terceira causa de morte entre crianças no Brasil, atrás apenas de acidente automobilístico e afogamento. O médico explica que a família só deve retirar o objeto se a criança estiver com dificuldade para respirar. Quando menores de um ano, colocar de bruxo e algumas batidas no dorso para eliminar. Se for maior, estimular a tosse, porque é um dos mecanismos que pode eliminar o corpo estranho. Entre os objetos que as crianças mais engolem, as baterias são as mais perigosas, já que o líquido dentro delas é alcalino e tem efeito parecido com a soda cálcica. O recomendado é retirar o corpo estranho em, no máximo, seis horas. No caso da Isabelle, a pilha só foi retirada quatro dias depois. Há possibilidade de ter, assim, lesionado o esôfago dela, perfurado. Então, assim, eles vão poder fazer o exame de endoscopia daqui três dias para poder ver. Está todo mundo confiante que ela vai sair daqui bem? Em breve ela já vai estar em casa, brincando? Ah, sim. Nossa, é o que a gente mais quer, que ela saia daqui o mais rápido possível.